Quatro mulheres ficaram feridas depois de bater o carro numa árvore, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Segundo os bombeiros, a motorista perdeu o controle numa estrada de terra e rodou antes de bater. Três delas sofreram ferimentos moderados e foram levadas ao hospital, mas não correm riscos. A quarta jovem sofreu apenas alguns arranhões e foi liberada.